Tema urgente, porque esse tempo está acabando. Estamos falando de 25,4 bilhões de reais. E olha só, eu estou te falando, 25,4 bilhões de reais para 10 milhões e 500 mil pessoas. Estou te falando quanto tem e quantas pessoas têm direito a esse valor. Me diga, coloque aí a sua opinião. Não seria muito mais fácil o governo pegar a lista dessas 10 milhões e 500 mil pessoas e falar, fiz um pix para você aí, porque você tem o nome completo e o CPF dessas pessoas. Mas, Giovanni, quem morreu? Quem faleceu? Simples, é só consultar, abrir um portal para fazer a consulta. Por que não fazem isso? Giovanni, você está me dizendo que sabe quanto tem de dinheiro e sabe quantas pessoas são. Então, eles não querem pagar, é isso. E se você ficar parado aí, você não vai receber mesmo. Porque o caminho, a gente consegue olhar para o resultado, olhando para onde eles estão caminhando. E vocês vão perceber isso agora de forma muito clara, muito clara. Antes de mais nada, já vai se inscrevendo aí no canal. E compartilhe isso aqui com o máximo de pessoas que você puder. Vem e leia comigo, tá? Saque das cotas do PIS-PASEP. A caixa informa que os trabalhadores que possuem saldo de cotas PIS-PASEP têm até 5 de agosto de 2023, já passou. Fica comigo, calma aí. Para solicitar o saque dos valores pelo aplicativo FGTS. E isso eu ensinei aqui, exaustivamente, muitas pessoas conseguiram sacar. Após, peraí, preste atenção. Após esse prazo, os valores não sacados serão transferidos para o Tesouro da União. Tesouro Nacional, União, Governo Federal, Governo Lula. Tá? Tem direito... Deixa eu aumentar, então, se vocês entenderam isso daqui. Após esse prazo, os valores não sacados serão transferidos para o Governo Lula. Tem direito a sacar quem trabalhou com carteira assinada ou como servidor público no período de 1971 a 1988 e que ainda não tenham sacado as cotas PIS-PASEP. Ou os beneficiários legais em caso de titular falecido. E tivemos aí a Covid que nos levou 700 mil pessoas. Certamente muitas pessoas que têm direito a esse valor faleceram na Covid. Tá? Agora, preste atenção. Desde a publicação da medida provisória, 946 de 2020, Jair Messias Bolsonaro, que publicou isso daqui, a qual transferiu as cotas PIS-PASEP para o FGTS, e vocês viram Jair Messias Bolsonaro fazendo caixa legal, caixa tem, emprestando mil reais para negativado, três mil para MEI. Olha aí. Foram realizados mais de 513 mil pagamentos, totalizando 745 milhões até 30 de junho de 2023. Isso aqui foi o trabalho que a gente fez. É só olhar aqui para o canal, é só pesquisar cotas de PIS-PASEP, você vai ver o único que lutou e denunciou tudo isso daqui. E buscou isso daqui. Então, 745 milhões de reais foram para o bolso dos trabalhadores. Agora, olha aqui. Transferência dos recursos para a União. O prazo até 5 de agosto para a solicitação de saque pelo aplicativo FGTS foi estabelecido pelo edital de chamamento, eu não encontrei esse edital, tá? Publicado em 7 de junho. Ou seja, olha, em 7 de junho de 2023, é isso que eu quero que você entenda, foi publicado um edital. E o edital valia até 5 de agosto. 5 de agosto o dinheiro é para o bolso do governo. Agora, o que eu quero que vocês entendam? Olha aqui. Após esse prazo, os valores não sacados serão transferidos para o governo Lula. E os interessados ainda poderão solicitá-los. Olha aqui, isso aqui ninguém te contou. A imprensa não te contou por essa narrativa. Ainda poderão, olha, ainda poderão solicitá-los à União no prazo de 5 anos. O prazo está acabando. Agora sim. Olha aqui, olha. Os procedimentos para a solicitação de ressarcimento após transferência dos recursos para o governo Lula ainda serão divulgados em portaria conjunta com o Ministério do Trabalho, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento. Você vai esperar alguma providência de Luiz Marim, Haddad e Simone Tebet? É isso mesmo? Você que sabe. Você que tem que pensar. Vamos lá. A CUT até chegou a colocar isso daqui, olha. Prazo para sacar 25,5 bilhões de reais esquecidos termina no sábado. Não termina no sábado. Eles até colocaram aqui, mas ninguém lê isso aqui. Quem perdeu o prazo precisará fazer uma solicitação à União em até 5 anos. Está aqui. Está bom, CUT. Vou deixar. Tá? Olha aqui. As manchetes lá do dia 5 de agosto. Cotas. Olha o G1 baba-ovo aí do governo. Nunca vi, gente. É vergonhoso que a imprensa brasileira tem feito, viu? Cota PIS para ZEP. Veja como o sacar de ele ter esquecido. Prazo termina hoje. Termina neste sábado. Olha aqui. Agência Brasil. Exame. Prazo para saque termina neste sábado. Band. Cota PIS. Prazo para saque termina dia 5. Estado de Minas. Está aí, olha. É até sábado. A manchete. Prazo para sacar de esquecido. Termina sábado. Olhar digital. Termina sábado. Olha aí. Termina hoje. Olha o valor do investe. R7. Prazo para sacar. Termina neste sábado. E investidor? Então, todos eles. Todos eles te induzindo em erro. Por quê? Porque são R$ 25,4 bilhões no bolso do governo a mais. E com certeza gastam uma graninha dessa com cota de imprensa, publicidade, né? Quem lembra? Nós acionamos a União, a DPU, Defensoria Pública da União, pelo André Porciúncola. O ofício está aqui e tudo mais. Não resolveu absolutamente nada. Eu nunca vi uma DPU tão inerte, inócua, com o direito de aposentados, pensionistas, vulneráveis, pobres. Mas, vergonha, DPU, vergonha histórica. Ou tem interesse político por trás aí, DPU? Responda. E a mesma coisa, Ministério Público Federal. Hoje, a gente, pra você conseguir mandar uma mensagem, tanto pra DPU, quanto para o Ministério Público Federal, é um inferno. São tantas camadas, tantos padrões, padrões, você não consegue. Então, o que eu vou fazer? Eu vou te dar esse endereço aqui, esse link, com o telefone do endereço do MPF do seu estado. Você pode levar esse vídeo, você vai poder levar esse ofício, que eu vou te dar também, tanto na DPU, quanto no MPF. E aí, eu quero que vocês entendam o seguinte, você pode levar esse documento aqui, somente esse documento. Você vai levar esse documento, tá? Inclusive, olha aí, o governo fez um cronograma, publicou o edital, isso daqui é reunião do Ministério do Trabalho. Do Ministério do Trabalho. O dinheiro entrou no bolso do governo no dia 20 de agosto. E aí, juiz postulante, pessoas já têm conseguido conquistar esse direito por meio do juiz postulante. Alguns procuram advogados e outros estão parados. Desses que falam, ah, não, eu não sei como fazer, o que faço, deixa pra lá, não sei o quê. Eu vou te dar todos os endereços do MPF, pra você levar esse juiz postulante e fazer uma denúncia. Todos os endereços da DPU, do Brasil inteiro, pra você também fazer uma denúncia ou pedir pra entrar com o seu juiz postulante. E aí, lá na DPU, você pode entregar esse ofício. Porque nesse ofício, o André Porciúncula, ele se comprometeu aqui, ó, a analisar o ajuizamento de uma ACP. E já estamos em novembro e absolutamente nada foi feito. Tá aqui, ó. Quanto à proposta de ajuizamento de ACP, tendo em vista, olha, tendo em conta que a via extrajudicial é a primeira buscada, que mais via tem que se buscar aqui, ô André Porciúncula, Defensor Nacional dos Direitos Humanos. O dinheiro já tá na conta da União. O que mais tem que se buscar aqui, DPU? O que mais? A prescrição dos cinco anos, DPU, é isso? E vocês, MPF? Não vão tomar nenhuma providência? Então, gente, você tem... Você tem aqui o juiz postulante. Giovanni, eu vou fazer o juiz postulante. Tem aqui e tem passo a passo aí na playlist do nosso canal, que eu vou deixar agora, no final do vídeo, pra você. Tem aí, tá? Você tem aqui. Tá bem claro. Tá bem claro. Olha aqui, ó. E os interessados ainda poderão solicitá-los à União no prazo de cinco anos. Começou a contar quando, gente? Dia 20 de agosto. Dia 20 de agosto. Agora, cabe a você exercer cidadania. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Já te dei passo a passo. Já te dei juiz postulante. Já te ensinei a fazer. Já te mostrei, gente, que sacou esse dinheiro. Te mostrei o ofício aqui. É só maratonar aí. Nessa playlist que tá aqui. Tá aqui a playlist. Tá aí, olha. Essa playlist. E você vai entender tudo isso. Tá legal? Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço. Gente, detona. Vai na MPF. Vai na DPU. Vambora. E até nos próximos vídeos.